o rei Nabucodonosor, e é interessante, você poderia ler na sua casa, como o dever de casa, você poderia ler Daniel 1, 2 e 3, esses três capítulos, no capítulo 2 o rei tem um sonho e ele chama os magos, ele chama os sábios da Babilônia, olha só a proposta do rei, o rei queria que os sábios dissessem o que ele sonhou e qual era a interpretação do sonho, não é que ele ia contar o sonho e os camaradas iam interpretar, não, ele queria que os sábios contassem o que foi que ele sonhou, cara, loucura, aí vieram os sábios da Babilônia e ninguém conseguiu, os caras começaram a dizer, conta o sonho que nós vamos interpretar, mas o rei falou, não, fala o que eu sonhei, se vocês tem capacidade da interpretação do sonho, por que vocês não tem capacidade de falar o que eu sonhei, aí o que aconteceu, não houve um que conseguisse fazer o que o rei queria, aí o rei furioso mandou executar todos os sábios da Babilônia, mandou matar os camaradas, aí, olha só, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam tranquilos, veio esse decreto e mexeu onde? Mexeu neles, e eles eram sábios da Babilônia, então Daniel, ele foi até o servo do rei e disse, olha, dá-nos um tempo, para que nós, então, busquemos ao Senhor, para que o Senhor nos dê o que o rei quer, e aí, o servo deu a Daniel um tempo, e Daniel correu em Sadraque, Mesaque e Abidinego e disse, forem, forem, vamos buscar em Deus, para Deus nos dar essa revelação, e Deus, então, revela a Daniel o que o rei queria, cara, é coisa linda, olha só, o que acontece, Daniel, então, vai até o rei, aí, o rei diz assim, eu vou ler, o rei perguntou para Daniel, você é capaz de contar o que eu sonhei, e qual a interpretação do meu sonho? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho, é capaz de revelar isso, ó rei, mas existe um Deus nos céus, que revela os mistérios, olha a humildade desse camarada, e por causa disso, o rei colocou Daniel, porque Daniel interpretou, falou o que o rei sonhou, e deu a interpretação do sonho, então, o rei vai, o rei Nabucodonosor, coloca Daniel na posição mais elevada da Babilônia, abaixo do rei, era Daniel, e, por intervenção de Daniel, por nomeação dele, Sadraque, Mesaque e Abidinego se tornam administradores da província babilônica, aqui termina o capítulo 2, então, nós chegamos...